Tem uma história aqui, que eu vou narrar em primeira pessoa, que eu vivi o ano, era 1988. Eu era aluno do terceiro ano da Escola Preparatória de Cadetes do Exército, morando no Rio de Janeiro, minha família estava no Rio de Janeiro, e o grêmio da Escola de Cadetes do Exército, particularmente o meu lá da terceira companhia, da Pantera, nós contratávamos ônibus especiais, que era descontado na folha lá do nosso pagamento, como terceiro sargento ou aluno, e aí nos licenciamentos especiais a gente ia para o Rio de Janeiro de ônibus e voltava de madrugada. Bolsonaro estava em campanha para ser vereador do Rio de Janeiro, e ele, eu me lembro bem, na volta do ônibus lá para Campinas, no domingo à tarde, ele lá na porta, tinha 4, 5 ônibus lá, que era meia, cascadura, então tinham vários locais que recolhiam os alunos lá da PrEP, ele humildemente panfletando, pedindo o voto dele lá para os familiares, para os alunos que estavam embarcando, como vereador. Eu estava subindo no ônibus e um amigo meu de turma, que eu não vou citar o nome porque ainda é um oficial da ativa do Exército, virou para mim e falou, olha aí, Jota, esse capitãozinho aí, largou tudo, capitão, PQD, artilheiro, criou confusão, foi para a página da Veja, largou tudo, está aí, desempregado, passando necessidade, mendigando o voto aqui da gente, dos alunos, migalhando o voto. E o Bolsonaro ouviu, eu vi que os olhos dele ficou cheios d'água, ele baixou assim a cabeça, aquilo tocou meu coração, e a gente entrou assim no ônibus próximo ali do motorista, eu virei para esse meu amigo e falei, cara, deixa de ser babaca, porque esse cara está vendo o que ninguém está vendo, que nesse processo de abertura, esse país vai entrar numa anarquia sem fim, como o Figueiredo falou, como o Geisel falou, como tantos outros chefes do SNI, que foi o melhor sistema de informação da América do Sul, homens com uma capacidade de análise, de previsão do futuro, absurdamente incríveis, que eu duvido que alguém hoje no Brasil tenha, e ele está se preparando para defender a pátria no momento certo, e esse é o caminho dele, ele está abrindo mão da carreira, da estabilidade, de fazer cursos com amigos de farda, de baile, de medalha, de tudo, para viver as incertezas. Então você respeita ele, porque um dia você ainda pode prestar continência para ele como teu comandante em chefe. O mundo deu voltas, e ele foi eleito presidente, e ele está batendo de frente com o establishment. E só por conta disso, da retidão dele, do amor à pátria, e do preço alto que ele pagou, se humilhando perante a tropa, perante simples alunos da SpaceX, lá na AMAN também, na campanha quando ele foi à Federal, que até o Ramos estava servindo lá, na Ciesp, e o comando da AMAN pediu para ele ir lá nos umbrais e convencer o Bolsonaro a não panfletar, etc., na Vila Militar. Então assim, a trajetória desse homem foi uma trajetória de muita coragem. chamar ele de capitãozinho despreparado, soa como macular a imensa coragem que ele teve, a necessidade que ele passou com a família, até ele conseguir se sustentar como vereador, como deputado federal, e mais ainda, ele passar anos lá na vida pública, sendo chamado de louco, de histriônico, de débil mental, de fascista, etc. Porque eu me lembro bem da sessão que ele fez para os bravos javalis que lutaram lá no Araguaia de 68 a 74, e que tiveram a chance, a oportunidade de contarem a verdade, contarem a história dele, inclusive um esquartejamento e assassinato pela esquerda de um jovem mateiro, acusado de ajudar o exército, um sujeito simples do povo, foi morto em frente à família, o menino João, e esquartejado em frente à família. Isso a esquerda não conta. E outras histórias mais. E o seu José Genuíno foi preso pelo J. Peter e pelos outros F.S. e comandos que estavam lá, que eu convivi com eles, foram meus instrutores. E Genuíno está vivo. Ninguém esquartejou Genuíno na frente da família, como a esquerda fez. Então é um homem de coragem, que busca a verdade, que tem feito o melhor pelo país, que tem humildade de reconhecer as suas limitações, e encheu com grandes generais, grandes oficiais, grandes nomes técnicos, o primeiro, o segundo, o terceiro escalão, e que está tentando mudar esse país. Só por causa disso, Fernando. Eu não sou filhado a partida, eu não sou bolsominio. Eu sei que o Bolsonaro erra, eu sei que tem pontos vulneráveis, mas ele tem grandes méritos, que eu não vi nenhuma outra patente ter, durante 30 anos, que esse país gradativamente foi se tornando uma anarquia e um narco-país. Eu não perdoo isso. Meu tio e avô foram um dos fundadores do SNI, braço direito dos irmãos Geisel, Orlando e Ernesto. Minha família defende essa nação há seis gerações, e eu estou lutando essa guerra de sexta geração, que é uma guerra híbrida, que ela vai além da guerra irregular. Então, só por causa disso, vamos separar as coisas. Bolsonaro tem o seu mérito, sim. Ele teve a mesma visão que os antigos chefes do SNI tiveram lá nos anos 80. E abriu mão, assim como outros oficiais que eu conheço, para se matarem, abandonados praticamente, na vida civil, para hoje estarem lutando essa guerra híbrida. Isso é um grande mérito. Abraço.